Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje utilizaremos para falar um pouquinho mais sobre o FIFA 19. Sim, como vocês sabem eu fiz um vídeo completo onde eu analisei a gameplay de PES 2019. Só que eu ainda não fiz esse vídeo do FIFA, então eu vou utilizar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre o novo jogo da EA Sports. E além disso galera, eu vou mostrar para vocês algumas opiniões de alguns jogadores profissionais de FIFA que apontam que esse é o pior FIFA de todos os tempos. Eu vou falar no que eles se apoiam para falar isso, no que eles acham do jogo. Eu também vou dar a minha opinião se eu concordo com eles ou se eu não concordo, ok? Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, o seu like está sempre me ajudando pra caramba. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de FIFA também. Não só de FIFA, mas também como de PES. Eu sempre estou trazendo uma cobertura completa dos dois games. E vamos lá começar. Bom galera, primeiramente eu vou falar uma notícia que agitou muito a semana do lançamento do FIFA 19. E chamou a atenção de muitos outros fãs de PES, velho. Porque o Wendell Lira, que é profissional pro player de FIFA desde 2016, pegou pesado nas críticas direcionadas ao novo jogo da EA. Porque na última terça, pessoal, exatos uma semana, ele chutou o balde no Twitter e disse que o FIFA 19 é o pior jogo de futebol de todos os tempos. Ou seja, o pior FIFA feito na história. Galera, o Wendell Lira também criticou a jogabilidade do FIFA 19 e disse que a última versão que gostou foi o FIFA 14. Bom, o cara joga há muito tempo, né velho? Ele reserva muitas horas dos seus dias direcionadas pra jogar o FIFA. Ele até grava FIFA e faz tudo do FIFA. Ele é até pro player. Então ele realmente tem embasamento pra falar sobre o jogo. E realmente, galera, se for levar muitos pontos em consideração, o FIFA vem sim regredindo de ano em ano. E já já eu falo o porquê disso. É claro, né pessoal? Não muito diferente do que todos nós já pensávamos. Depois que o Wendell Lira deu essas declarações, ele começou a ser bombardeado de mensagens. Seja de FIFA concordando com ele, ou seja, de pessoas revoltadas que não concordavam com ele. Ou seja, são aqueles clássicos fanboys que não conseguem ouvir a opinião alheia, né cara? E como vocês sabem, a EA Sports nesse ano está com o chamado Game Changes. Onde eles escolhem sim youtubers a dedo pra gravar os jogos. E obviamente, esses youtubers não falam mal do jogo, como vocês já podem ter percebido. Youtubers como o Mupro também tem afim com que eles fazem parte do Game Changes. E são pagos sim pela EA Sports e ganham sim privilégios pra gravar o FIFA. Então, obviamente, eles não vão falar mal do jogo. Então, o Wendell Lira não faz parte desse programa da EA Sports. Então, ele está assim abertamente pra falar o que ele acha do jogo. E ele, segundo muitas opiniões dele, ele não curtiu esse FIFA 19. E segundo ele também, é o pior FIFA feito na história. Bom galera, é claro que depois dessa pressão toda, o Wendell Lira deu uma leve arregada. Sim, ele falou que foi um exagero. O tom que a galera levou isso, que ele falou brincando. E que, na verdade, foi só no sentido de que lançaram um jogo incompleto, cheio de bugs, galera. E falou que em termos de jogabilidade, lançaram muita coisa boa. E parece sim, muito com o FIFA 18 2.0. Ele citou isso, galera. E mano, eu tenho que concordar que o FIFA 19 teve muitas poucas, muitas poucas mesmo novidades, cara. Um ano de trabalho não requer só isso, mano. Só isso de novidades. Porque, galera, mano, vocês têm que concordar comigo. O jogo vem custando, mano, 250 reais em média. Vocês encontram o FIFA 19 aí. Velho, não vale a pena vocês pagarem 250 reais pra vocês que já possuem o FIFA 18. Porque depois que vocês jogam o FIFA 19, vocês percebem. É um jogo completamente igual, mano. Não tem muitas coisas... Tipo, não tem muitas coisas novas. Mano, o que eu mais percebi mesmo, que tiveram alterações, foi na movimentação dos jogadores. Mas nem por isso vale a pena vocês pagarem 250 reais, cara. Quando vocês pagam esse preço, vocês esperam um jogo completamente novo. E não um remake da versão anterior. É claro que, como eu já esperava, muitas coisas que estavam negativas na... Na demo, na versão demo do jogo. Eles, sim, mudaram pra versão final. E um deles é o timing shot. Que era uma coisa totalmente desnecessária eles incluírem agora. E realmente era dar um tiro no escuro, né, mano. Porque não sabiam como é que a comunidade iria reagir. E como todos já pensavam, foi muito negativo quanto a isso. Mas pelo menos eles alteraram isso, mano. Uma coisa totalmente desequilibrada, né, velho. E totalmente ridícula, né, mano. Eles incluírem esse tal de timing shot agora. E em qualquer momento, né, mano. Porque não é uma coisa que acrescenta no jogo. Então, realmente, eu fico feliz por eles terem removido isso, cara. Que pra muitas pessoas foi a pior novidade do FIFA 19. E é claro que, mano, depois do lançamento do jogo isso é normal, né, mano. Porque o jogo é praticamente cru. Como eu já falei do PES. Tem muitas coisas que precisam ser corrigidas ainda na gameplay do FIFA. E eu tenho certeza que com o decorrer da vida do FIFA 19, eles irão se lançando PES corretivos que irão se corrigindo esses problemas. Então, isso já é uma coisa boa. E quanto aos gráficos. Realmente, o gráfico lembra muito o FIFA 18. E vocês não conseguem perceber muitas alterações de um jogo pro outro. Temos, sim, uma leve melhora na iluminação. Mas ainda a luz noturna do jogo é muito fraca, mano. E também o corpo dos jogadores e a textura e as faces seguem iguais. A mesma coisa do FIFA 18. Não teve nenhuma alteração. Até os uniformes dos jogadores que eu achei que deveria, sim, ser corrigidos. Porque parecem muito mais massinhas do que uniformes de verdade, né, velho. Eles deveriam, sim, corrigir esses pontos. Realmente, os gráficos do FIFA não têm muitas alterações. A novidade fica mesmo por base das expressões faciais. Que eu realmente achei surpreendente as novas expressões faciais do jogo. E, é claro, um extra campo de tirar o chapéu. Porque tem cantos muito vivos. A narração ótima também. Bandeiras e faixas, galera. Isso realmente é muito bom. O FIFA, nesse ano, investiu bem mais na questão simulador de futebol. Pra você que gosta de assistir uma partida, eles deram a melhor experiência pra você, mano. Porque tem cutscenes muito bacanas. A nova imersão de câmeras está excelente. Ou seja, a atmosfera que eles fazem pro jogo sempre foi incrível. E, nesse ano, está ainda melhor. Eu só achei que eles deveriam, sim, mexer mais na questão de gráficos, cara. Os gráficos não têm uma melhora significativa. Até do FIFA 17 para o FIFA 18 eu percebi muitas mais coisas novas. Em questão gráfica, as novidades são quase nulas. E uma coisa que também está muito boa nesse FIFA 19 foi a física da bola, galera. Embora ainda o PES 19 esteja superior em questão da física da bola, a movimentação da bola e como ela decorre no gramado. Sim, teve uma evolução muito boa, velho. E a bola está, sim, sendo uma bola dessa vez. E, é claro, já que eu estou falando de bola, vale a pena destacar que eles corrigiram, sim, o tamanho da bola. E isso é muito bom, mano. Porque foi a primeira coisa que eu percebi quando eu peguei o FIFA 18 em mãos. A bola parece uma bola de futsal, é uma bola totalmente pequena, não é nem um pouco proporcional ao corpo dos jogadores. E depois de muitas novidades que eu vi e joguei e testei, realmente o tamanho da bola foi corrigido. Isso é uma coisa muito significativa, né, galera? E também as jogadas de Copa estão muito, muito boas. Estão vivas e estão com um impacto muito bacana. E é claro que o nível da CPU ainda está muito fraco, mesmo sendo no nível mais elevado. Pelo menos nesse ano eles incluíram um nível a mais chamado Ultimate, que deixa o seu jogo um pouco mais equilibrado. Mas depois que eu jogar algumas partidas no lendário, no FIFA 18 e no FIFA 19, eu consigo ainda, continuo vencer sem nenhuma dificuldade. E durante a sua jogatina, a sua gameplay, galera, é possível sim perceber toques de primeira e com mais facilidade. E também novos movimentos dos jogadores. Que pra mim foi a principal novidade do FIFA 19 em questão de gameplay, ok, galera? Bom, é claro que os modos de jogo, a Champions League, isso é, mano, são coisas muito boas que foram incrementadas. Mas hoje eu estou falando mais sobre a gameplay do jogo e pra mim, essas foram as coisas que foram alteradas com mais impacto. E em praticamente tudo eles incluíram novas movimentações, sendo do tiro de meta do goleiro até o novo estilo de finalização dos jogadores. Então isso realmente foi muito bacana. Pra mim, a principal novidade mesmo e mais expressiva que vocês mais percebem quando vocês pegam o FIFA 19 em mãos, é o novo estilo de movimentação dos jogadores. E isso, mano, eu tenho que falar pra vocês que está sensacional. A nova movimentação dos jogadores estão praticamente reais, velho. Eles fizeram quase tudo do zero, então isso realmente é de se aplaudir. E é claro, um bug que permanece desde o FIFA 11 aí e nunca consegue corrigir isso, são uns temidos chutes de longe. Mano, eu testei isso muito, muito. Porque os goleiros de perto, cara a cara com o jogador, eles catam muito, tem um reflexo de gato. Mas o impressionante é que de longe, quando vocês darem aquele long shot, mano, o goleiro não faz uma defesa. Isso eu fiquei muito bravo jogando no T-Bate Team, mano. Porque os caras chutam de qualquer lugar, os jogadores chutam de qualquer região do campo, mesmo sendo fora da área. E eles acertam o ângulo, eles acertam o HV, que o goleiro não faz nada, velho. Isso é muito, muito revoltante. Isso tem que ser corrigido. É um bug que vem se arrastando desde o FIFA 11 e o FIFA 10. Então, eles têm que corrigir esse ponto. Porque, mano, o goleiro ser melhor cara a cara com o jogador do que um chute de longa distância, isso é bizarro, né, velho. Então, eu espero que a EA Sports, ainda nesse FIFA 19, através de atualizações e patches, eles corrigem esse problema. Bom, é claro que todos vocês já perceberam isso. Vocês que pelo menos jogaram um pouco a da versão do FIFA, vocês já perceberam que o long shot, o chute de longa distância, é muito apelão. E outra coisa que foi muito melhorado, pessoal, foi a parte tática. Melhorou muito. Temos sim a opção de deixar o nosso time como queremos. E de fato sim, os jogadores obedecem a nossa ordem, o nosso fator tático. É claro que precisa testar muito mais, porque tem muito mais opções que eu ainda não testei, pra ter uma melhor opinião. Embora ainda tenha, assim, é claro, algumas limitações nessas novas táticas. Muitas coisas precisam ser corrigidas, mas já deu um grande avanço em questão da versão anterior. E bom, galera, é basicamente isso que teve de novo em questão da gameplay. Eu praticamente testei tudo o que teve, cara. Porque realmente eu não pude perceber nenhuma novidade, fora essas que eu já citei pra vocês. Pra mim, velho, na minha sincera opinião, um jogo que é lançado anualmente, vem custando pelo preço que ele custa, requer muito mais novidades, cara. É muita sacanagem incluir só isso de novidades e botar o jogo a vender por 250. É claro que isso não é nem um pouco culpa da EA Sports, mas é o nosso país, né, cara. Porque corrupção, crise, inflação, então o preço vem custando esse valor aqui, cara. Mas, mano, a EA Sports tem sim que incluir bem mais novidades, fazendo um jogo totalmente diferente, cara. Porque se não fosse por isso, era mais fácil eles lançarem uma atualização do FIFA 18, cara. E bom, eu realmente acho que o jogo tá legal sim, tá bacana de se jogar, tá bem divertido. Mas, mano, necessitamos de mais novidades, mais coisas EA Sports. O que eu acho é que eles viram a superioridade e a questão de vendas. Porque eu cheguei a ver uma informação que o FIFA chegava a vender de 7 e o PES vendia 1. Ou seja, a cada 7 jogos que a EA Sports vendia, o PES vendia só 1. Então, mano, é uma marca muito, muito maior, muito superior. Então a EA Sports vem se acomodando nesses últimos anos e incluindo poucas novidades. Porque eles sabem que qualquer coisa que eles lançarem os fanzins irão ir lá e vão comprar, cara. Então, realmente, não é esse pensamento que a EA Sports tem que ter com nós que somos jogadores do jogo. Então eles têm que sim incluir bem mais novidades, fazendo um jogo bem mais completo. É claro, se for falar sobre os modos de jogo que eles incluíram, são coisas muito interessantes. Mas, bom, velho, aqueles modos Survival, aquele 11 contra 11, são modos legais, divertidos para vocês jogarem com seus amigos. Mas que ainda são um pouco limitados, né, velho. Tenho certeza que de ano e ano eles vão progredir nesses sentidos. Modo Carreira tem grandes novidades também, porque eu já testei, já fiz meia temporada no modo carreira e não vi grandes coisas incluídas. E o The Journey, último ano, isso também é muito bacana. Mas eu espero que nos próximos anos, né, velho, eles já anunciaram que esse é o último ano de The Journey. Então eu espero que eles façam uma coisa inovadora para o FIFA 20, né, cara. Então vamos aguardar mais um ano para ver se a EA Sports lança um jogo decente para todos nós. Só lembrando, eu não estou criticando o FIFA 19, só estou falando que nós que somos fãs, que pagamos pelo jogo, mereciamos mais. Então, galera, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês curtiram o FIFA 19, se vocês concordam com o Wendell Lira, que esse é o pior FIFA de todos os tempos. E também, ou se vocês acham que é o melhor, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, e também de se inscrever no canal para não perder os próximos. Até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho